Eu nasci aqui no perímetro da fábrica, nasci em casa, e me sinto um grande orgulho de continuar esta obra de família. A Galux foi fundada pelo meu avô José Francisco Cristino, nós estimamos 1920, mas não há uma certeza muito grande. Por essa altura abriu uma oficina de ferreiro, em que começou por fabricar implementos agrícolas, alfaias de tração animal. A Galux foi atrás da mecanização, mas por outro lado foi, talvez, mais numa segunda fase, o polo de desenvolvimento da agricultura portuguesa, porque criou condições para ter máquinas adequadas. E foi assim, depois duplicámos o tamanho da fábrica, começámos a exportar também para outros países, primeiro na Europa, e depois fizemos parcerias com algumas marcas de tratores, e isso projetou-nos praticamente para o mundo inteiro. A Galux foi atrás da fábrica, começámos a exportar também para outros países, e isso projetou-nos com algumas marcas de tratamento 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 de tratamento. A Galux foi atrás da fábrica e tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento. A Galux foi atrás da fábrica e tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento de tratamento. A Galux foi atrás da fábrica e tratamento de 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 trat Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto